Com a anulação do Azores Rally, devido à falta de meios humanos e materiais, o calendário do Campeonato de Portugal de Rallys voltou a sofrer alterações. Fomos completamente apanhados de surpresa. Falei com o clube dois dias antes do cancelamento, ou foi uma sexta-feira às sete da tarde, que me dão a notícia que vão cancelar na segunda-feira o Rally, que vão lançar um comunicado, e na quarta-feira anterior, portanto dois dias antes, tinha falado com o clube e estava tudo bem. Em vez da prova em solar, tudo indica que será o Rally Terras da Abobureira a integrar o novo calendário. O que me parece mais lógico e mais equilibrado para o campeonato é o Terras da Abobureira, porque é em terra. E nós temos uma tradição muito grande em Portugal há muitos anos de termos um campeonato misto entre asfalto e terra. Com as diligências a serem tratadas, a confirmar-se a troca. O Terras da Abobureira só deverá acontecer no final de outubro. Até lá os pilotos rumam até ao centro para a próxima ronda, o Rally Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande. A ideia é acrescentar uma prova ao calendário. Já está encontrada uma solução para que os pilotos pontuem e para que o nosso campeonato de Portugal de rallies não fique prejudicado. A ser assim mantêm-se então as sete provas da temporada, com a próxima ronda agendada para 9 e 10 de outubro. Obrigado pessoal, obrigado a todos.